Eu me perdi dos teus propostos, Deus Eu percorri por caminhos que não eram os teus Eu chorei de saudade de ti Oh Deus, não consigo viver sem ti Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu chorei de saudade de ti Oh Deus, não consigo viver sem ti Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu quero voltar de novo Eu vou deixar tudo pra trás Quero viver só pra ti Te seguirei, não volto mais És um alívio em mim Vou mergulhar do teu amor Que nova sã se me deu Que nova sã se me deu Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu vou deixar tudo pra trás Quero viver só pra ti Te seguirei, não volto mais És um alívio em mim Eu vou mergulhar do teu amor E meu amor Que nova sã se me deu Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu te amo Deus, eu te amo Deus Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência Desde ilusão de mim Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência Desde ilusão de mim Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência Que perdi no jardim Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência Que perdi no jardim Eu quero sentir a essência Eu quero sentir a essência